Você que tem pizzaria, lanchonete, cantina escolar, você que é dogueiro, se você ainda não aproveitou as ofertas aqui do açaí atacadista, com certeza teu lucro tá sendo menor. Porque aqui o lucro é certo, não é, Luiz? É, o endereço do lucro é certo. E você não pode perder as promoções que a gente traz diariamente. Aqui ótimas ofertas, ótimos preços. Quer ver só? Vamos começar mostrando, olha só, o presunto cozido com capa de gordura sadia. Ele está vendendo a quanto? Vendemos em peça, preço por quilo, R$ 5,99 o quilo. R$ 5,99 o quilo. Linguiça gostosa, eles estão trazendo a linguiça Toscana Seara. Atenção, só vende o pacote com 6 quilos, só que você vem aproveitar. E o preço por quilo? É R$ 2,55 o quilo. É claro que aqui na açaí atacadista você compra em quantidade, aproveita as ofertas e economiza. E olha, a salsicha, a hot dog, perdigão, o pacote tem 2 quilos e o preço por quilo? R$ 1,89 o quilo. Isso faz muito sucesso, quem tem cantina, quem tem pizzaria. E olha, uma oferta agora de hambúrguer, ótima, você que tem cantina sabe que vende bastante. Então é a caixa com 36 hambúrgueres da Perdigão, que está saindo... R$ 5,20 a caixa com 36 unidades. Vamos dizer que o preço não está barato, R$ 5,20 a caixa. E para encerrar essa super promoção, você que tem pizzaria sabe o preço da anchova, né? Então olha, anchovas em lata, em óleo comestível, de 1 quilo está saindo a quanto? Da marca açaí, por R$ 15,90 a lata. Essas ofertas diariamente, você pode vir aqui no açaí de segunda a sábado, das 8h às 19h, domingo das 8h às 14h. Nós estamos na Vila Carrão, endereço? Romanilha 42, no telefone é 294-6000. Açaí? É isso aí. Corra! Corra!